Vocês estão sempre me pedindo para ensinar vocês a fazer uma massa seca, para dar dicas para vocês de como fazer uma boa massa seca, tanto aqui quanto lá no Instagram. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui comparativo entre massa seca e massa fresca, quais são as dificuldades, quais são as vantagens de uma e de outra. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Nathalie e esse aqui é o Pasta and Roll, um canal de culinária para quem gosta de pôr a mão na massa. Então se você curte massa fresca, se você curte culinária italiana, já se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito e não esquece de deixar seu like aí para dar aquela força para a gente e para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas que também tenham interesse em aprender a preparar uma boa massa fresca. Então vamos começar falando primeiro sobre a massa fresca. A gente já tem vários vídeos aqui no canal de massa fresca, eu ensino a fazer em vários vídeos de várias formas. Então, aliás, aqui no canal não tem, acho que tem um único vídeo onde eu não usei a massa fresca, o resto é tudo massa fresca, porque o primeiro ponto que eu vejo em diferenciar essas duas massas é o sabor. Eu realmente acho o sabor da massa fresca muito mais gostoso. A massa seca também é gostosa e ela também é prática, porque você pode ter ali dentro do armário, não precisa de refrigeração, enfim. Mas a massa fresca ela é mais saborosa, ela é mais leve na minha opinião. Outra vantagem que eu vejo na massa fresca é que ela pode ser recheada. Uma massa seca não tem como a gente rechear, a não ser que você vai pegar a folha da massa de lasanha, por exemplo, vai montar uma lasanha, ou você vai pegar um conchilhone de massa seca e vai rechear. Mas a massa fresca você já consegue fazer ela rechear e congelar, por exemplo. E aí você vai ter ali na disposição do seu freezer a hora que você quiser. Já pode estar com ela pré-cozida, inclusive, e aí você só vai precisar colocar molho e aquecer. E se ela estiver congelada sem pré-cozinhar, você também só vai colocar ali na água quente por três minutos e acabou, ela já vai estar pronta para você consumir. Então eu acho ela muito prática e a vantagem de você poder ter massas recheadas também faz a diferença numa boa massa fresca. Agora, uma dificuldade maior que você vai ter ali na massa fresca é que ela vai precisar de mais etapas na produção. Então você vai precisar fazer um impasto, laminar a massa, cortar no formato, rechear. Aí você tem duas opções aí. Ou você vai cozinhar a massa e dar um choque térmico, secar, e aí você vai embalar e congelar. Ou você vai já preparar ela, rechear, fazer o impasto, laminar, cortar, rechear. E aí você já congela direto também. Então são duas opções. Uma tem mais etapas e a outra tem menos etapas. Então tem algumas etapas a mais, claro. Porque você está fazendo uma massa recheada na maioria das vezes. Aí você vai me perguntar, também posso fazer uma massa simples? Por exemplo, um espaguete, um tagliatelle, massa fresca e congelar? Sim, também é uma opção. Só que aí necessariamente você vai precisar pré-cozinhar a massa e dar um choque térmico. Porque se você for congelar uma massa de espaguete, por exemplo, fresca, sem passar por esse processo, ela vai grudar toda e você nunca mais vai descrudar. A hora de se tirar do freezer não tem como. Já uma massa como um ravioli, por exemplo, você consegue congelar ela, preparar a massa, rechear, cortar e já congelar ela. Claro que existem aí alguns truques para você fazer isso. Se você colocar tudo junto, a massa vai grudar da mesma forma. Então existem algumas formas de você congelar para que você garanta que a massa fique perfeita na hora que você descongelar. E isso eu vou falar para vocês na quarta-feira, na live, que a gente vai falar sobre congelamento. Outro ponto que você vai precisar, se você for fazer uma produção, por exemplo, para vender, né? Se você for trabalhar com venda de massa, aí você vai precisar o quê? De uma cozinha, né? Enquanto se você for preparar uma massa seca, você não precisa necessariamente de uma cozinha. Você pode ter um ateliê ali, um espaço simples, onde você vai só preparar a massa e vai colocar ela para secar. Agora, a massa fresca não, você vai necessariamente precisar de um fogão, de uma geladeira ou de um freezer para você preparar o recheio, para você pré-cozinhar a massa, para você manter ela ou refrigerada ou congelada. Então você precisa de um espaço maior, você precisa de mais equipamento. No geral, eu prefiro a massa fresca. Acho que vocês já perceberam que eu gosto de massa fresca. Eu sempre trabalhei com massa fresca, então para mim a massa fresca é a melhor opção. Eu acho ela mais gostosa, mais fácil de fazer, apesar de ter mais etapas. Mas é uma massa que você... é mais fácil de você acertar. Por exemplo, a massa fresca você consegue fazer com qualquer tipo de farinha. Claro que se você tiver uma farinha zero, zero, a tua massa vai ser... vai ter uma qualidade melhor. Na hora de você fazer, vai ser mais fácil. Na hora de você laminar a massa, vai ser mais fácil. Na hora de você fazer um impasto, vai ser mais fácil. E ela fica com uma textura melhor. Ou você pode usar uma farinha tipo 1, mas de uma qualidade melhor também. Agora, na massa seca, é muito mais importante o uso de uma farinha realmente ótima. Porque você tem alguns pontos que vão atrapalhar caso você não tenha. Por quê? Já expliquei aqui, tem vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença das farinhas. Mas a farinha tipo 1, ela tem muito mais foligem do que a farinha zero, zero. E o que que faz essa foligem? Faz com que a massa oxide. Então, a massa escurece. E aí, na hora que você vai pôr ali a massa, tá linda a sua massa, você põe ela pra secar. E o que acontece? Ela escurece. E acabou todo o teu trabalho, né? Então, esse aí é um ponto realmente importante que você tem. Que não tem como você... não tem o que fazer, né? Você precisa ter uma farinha de qualidade melhor. Se não for uma farinha zero, zero, que seja pelo menos uma farinha de uma qualidade excelente. E aí é teste, né? Então, aí você vai comprar aí essa farinha, vai testar, vai ver como é que ela se comporta. E aí você vai entender se essa farinha tem foligem, se não tem foligem, né? Ou você compra a farinha zero, zero. A farinha zero, zero a gente acha facilmente pela internet. Se você procurar no Mercado Livre, tem várias opções de farinha zero, zero. Então, não é um negócio difícil de achar, entregue em qualquer lugar do Brasil. Mas é um produto mais caro. Então, isso, claro que vai encarecer a sua massa também. Segundo ponto pra você preparar uma massa seca, é que você vai precisar que a massa esteja no ponto. E você precisa o quê? 50% de hidratação. Então, 100 gramas de farinha pra 50 gramas de ovo ou de água, dependendo, né? Se você for fazer com semolina, dá pra você usar água. E nem sempre isso aí é suficiente. Porque tudo depende também da temperatura. Então, da temperatura, da umidade, tudo isso influencia na hora do preparo da massa seca, da massa fresca, né? Em geral. Então, se a massa estiver úmida, vai acontecer o quê? A massa vai, a hora que você pôr ela pra secar, ela vai entortar. Ela vai também escurecer. Ela vai quebrar. Tudo isso atrapalha na hora da finalização da massa. Então, você precisa que a massa esteja numa hidratação perfeita. E o primeiro caminho que você vai tentar ali é o 50%. E aí você vai ver como que a massa tá. Então, aí você vai trabalhando a massa pra ir tirando umidade, caso ela esteja muito úmida. Pra que a hora que você coloque a massa pra secar, você vai ter certeza ali que a massa vai secar de uma forma que fique perfeita a massa. Que não entorte a massa, que não quebre a massa, que não escureça a massa, né? Então, você precisa que ela mantenha o formato. É outro ponto. Se você tiver com a... Se o impasto estiver muito úmido, né? A hora que você laminar a massa e fizer as dobraduras, a massa não vai manter a estrutura também. Então, esse é outro ponto. Que vai atrapalhar caso você não esteja com a umidade correta da massa. Então, esse ponto eu acho que dificulta um pouco pra quem tá começando a fazer a massa. Porque você precisa primeiro ter um pouco de prática com a massa. Então, por isso que eu falo, a massa fresca ela é mais fácil. Apesar dela ter mais processos, ela é mais fácil. Porque você tem mais chances de erro na massa fresca do que na massa seca. A massa seca realmente requer um pouco mais de experiência. Mas nada que você treinando, você não chegue lá. E uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos é, comece com a massa curta. Então, ao invés de você já começar preparando ali uma massa longa, que é uma massa que é mais fácil de dar problema. Comece com a massa curta. Então, faz um farfalho, faz um sopracine, faz um rigatone. Comece fazendo essas massas e elas são mais fáceis de secar. Elas não têm a dificuldade. Porque quando você faz uma massa longa, você vai fazer um ninho. E a hora que você faz um ninho, as chances do ar não passar corretamente. Da massa tá mais úmida ali. Da massa entortar. Tudo isso é maior quando você estiver fazendo uma massa longa. Então, uma dica que eu já dou aqui é, comece testando e treinando com as massas curtas. Vantagem da massa seca é que você não vai precisar de um espaço, como eu falei antes. Você não precisa de uma cozinha, né? Você tendo ali uma mesa, acabou. Você consegue fazer. O que você vai precisar é de telas ou formas, né? A gente tem formas de alumínio grandes que são furadinhas. A gente tem formas grandes de plástico que são furadinhas. Ou aquelas famosas telas que a gente já conhece. E elas também são ótimas pra secar. Então, você vai precisar disso. Porque a gente precisa que o ar circule em volta da massa. Pra que garanta que ela fique, que ela seque por completo e de forma igual, né? Que fique uniforme a secagem. Você precisa também secar por pelo menos 24 horas essa massa pra que ela fique seca e não vá mofar depois, né? Porque se ela não estiver bem seca e você guardar, as chances dela mofar são grandes. O que que acontece? Quando você pega, por exemplo, uma massa seca no mercado. Se você vai ver lá, uma massa fresca, uma massa seca artesanal, ela vai ser o que? Mais branquinha. E uma massa seca dessas, quanto mais barata e quanto mais popular for a massa, mais amarela vai ser a massa. E você sabe dizer por que que isso acontece? Isso acontece porque essa forma dos caras secarem a massa, eles fazem de uma forma muito rápida. Então, eles elevam muito a temperatura pra diminuir o tempo. E o que acontece? O açúcar presente na farinha carameliza. E aí, acontece da massa ficar amarela. Enquanto uma massa artesanal, ela demora mais, né? Você deixa ali um processo de 24 horas, até mais pra secar. E aí, você não vai ter essa caramelização da farinha, no açúcar da farinha. E você vai ter uma massa mais clarinha. Então, essa é a diferença. Por isso, uma massa de melhor qualidade é uma massa que ficou ali secando por mais tempo. Ou que ela secou numa temperatura mais baixa, né? Claro que existem passos difíceis artesanais que usam forno de secagem. Mas eles utilizam uma temperatura mais baixa, garantindo a qualidade da massa. E a principal dica que eu tenho pra dar pra vocês é treino. Você precisa treinar muito. Tanto a massa fresca, quanto a massa seca. Você precisa botar a mão na massa. Como tudo na vida, você vai precisar treinar. Não tem como. Se você for fazer um bolo, a primeira vez, as chances de dar errado são grandes. Então, você vai precisar treinar também. E a mesma coisa. A massa, você vai precisar treinar. Não adianta você fazer uma vez, dar errado e falar. Ah, não, é muito difícil, não vou mais tentar. Tem que ir tentando. Começa com 100 gramas, vai tentando. Faz uma vez. Deu errado, faz de novo. Aí você não vai desperdiçar, porque você vai fazer pouca quantidade. Até que você vai pegar ali a manha de fazer massa. Você vai sentir a massa na mão. Você vai conseguir entender como que funciona tudo isso que eu tô falando aqui. Uma dúvida que talvez vocês tenham é a durabilidade da massa. Se a massa foi seca da forma correta, ela tem uma durabilidade aí de 90 dias. A mesma coisa pra massa congelada. Se você congelar a sua massa, ela vai ter essa durabilidade de 90 dias. E se você estiver utilizando uma embalagem a vácuo, esse tempo vai subir aí pra 6 meses, 180 dias. Então, é bem vantajoso você usar embalagem a vácuo, que ela conserva melhor a massa. Então, é isso. Eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia aí das vantagens e desvantagens de fazer massa fresca, de fazer massa seca. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim, que eu vou responder pra vocês. Vou responder também na live. Vou tirar dúvidas de vocês na live na quarta-feira. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada pela presença. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E não esquece de compartilhar esse vídeo também, pra que mais pessoas possam aprender a preparar uma massa fresca. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!